Oi Fosada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom, vocês nem imaginam a hora que eu vim me enfiar Tô dentro de um hotel, querido Ui, que delícia Hotel finíssimo, hotel cinco estrela, um hotel que só tem meia dúzia de rato As baratas ajudam a arrumar a cama, é um primor, mentira É um lugar gostoso, gente do céu Tô na cidade de Itapeva, vim aqui e falei assim Ai, eu tô precisando esparecer, só faço vídeo dentro de casa, só dentro de casa E trabalhando em casa, morando em casa, ficando dentro de casa Não, hoje eu vou sair, vou dar uma volta Vim pra tapé, eu vou vir bater aqui Fubá Já me hospedei em um hotel aqui, pedi um quarto barato, né Porque senão, o que eu ganho no vídeo não abate o que eu gasto Eu acho que nem vai abater Fubá do céu, mas vocês me ajudem, pelo amor de Deus Mas vou mostrar aqui pra vocês o quarto então Igual as blogueiras falam, no hall de entrada Ó aqui, esse é o quarto que eu tô Daí Fubá, a gente entra aqui, ó, já tem um espelho Pra gente ver a cara de carranca da gente já no começo aqui, né Daí tem um banheiro Fubá, olha que banheiro mais ajeitadinho Deixaram um sabonete safado aqui pra mim, eu vou querer mais Só sei que não dá Um daquele shampoo com o cabelo vira um pau Outro espelho aqui, se você não vê a sua cara do munhá Você vê aqui a cara do best dos magos O banheiro, não tem comida pros peixes Ó o chuveiro, tô certinho Fubá Aqui já estacionei o computador Pra poder trabalhar pra vocês, eu vou fazer vídeo aqui também Eu vou editar vídeo aqui, eu vou aproveitar Já trouxe um house, né, pra tirar o bafo De qualquer coisa Um guarda-roupa, uma camona de casal Vou dormir esticado, já coloquei minhas coisas aqui Trouxe maçã, Fubacel Sabe que eu sou véia? É véia que traz comida, né Trouxe umas maçãs lá de casa pra poder comer Já tá tudo meus panos de bunda aqui E ó a vista do quarto, gente Ó lá, ó Tem gente passando Aquela mulher que tá passando Eu acho que ela deve Tem cara de quem deve Tem umas lojas aqui, tudo Eu vou mostrar tudo pra vocês, ó Daí aqui tem a televisão Tem o ar-condicionado O quarto finíssimo, Fubá Eu tô me sentindo a Isadora Regina Amanhã eu falei pra eles mudarem o outro quarto Que tem uma vista bonita Que vocês merecem ter uma vista bonita Que eu vou mostrar pra vocês também depois Mas, ai, Fubá do Céu Vou, não sei Eu não sei nem o que eu vou gravar, na verdade Vou sair aqui, bater perna Vou vaquear pela rua E vocês se inscrevam, Fubá do Céu Antes de eu fazer isso, vocês se inscrevam É muito importante que vocês se inscrevam Ai, a turma lá do outro hotel me vendo, ó Baixaria Se inscreva Não deixa eu passar vergonha sozinha aqui Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos bater leque por essa Itapeva fora Alô, Camareira Troca as toalhas do quarto pra mim, por favor Alô, Camareira Você pode vir trocar o canal da minha televisão, por favor Alô, Camareira Acabou o sabonete Alô, Camareira Preciso de condicionador que condicione com mais fragrância Alô, Camareira Você pode trazer meu café da manhã, por favor Alô, Camareira Você pode trocar os forros da minha cama Alô, Camareira Traz um peru assado, por favor Alô, Camareira Já pode mandar subir o massagista Alô, Camareira Gostaria de uma roda de samba aqui no quarto Alô, Camareira Você pode trazer o champanhe Ai, gente, se eu vou mostrar pra vocês o pedaço do hotel Eu vou descer lá embaixo que tem que comprar as coisas ainda, né Comprar umas coisas de mercado E... A caga é ódio Pobre é uma tristeza, né Saiu de casa e sortou a barriga Tem gente que prende A minha sorta A minha viu a valeta Já tá sorta já Vou mostrar pra vocês as coisas Ai, eu tenho que marcar bem o lugar que eu vim aqui Senão como que eu vou saber depois aonde que é Mas deixa eu mostrar pra vocês lá em cima, gente A cobertura do prédio O homem falou que eu já posso ir lá Oi Eu vim mostrar aqui Gente, olha o tamanho dessa máquina de lavar É tudo que nós precisávamos na nossa casa Olha a centrífuga Gente, já sai sequinha a roupa Olha, vocês que são da época da Prosdóximo Compram uma mamute Olha o tamanho disso Você lembrou da Prosdóximo, moça? Ai, meu Deus do céu Vocês viram, quem lembra da Prosdóximo Tá no grupo de risco Mas eu tô aqui, ó Na cobertura do hotel Deixa eu mostrar pra vocês Já pedi pro homem Falei, eu quero ir lá na cobertura Ah, as pombinhas Toquei todas as pombinhas Mas deixa eu levar vocês ali Pra vocês verem a... Como fala? O centro da cidade Falei pro homem assim Deixa eu subir na cobertura Ele falou, pode subir Ele conheceu, eu cheguei aqui Ele falou assim Ai, você é o fubá Ele falou, eu sou, moça Deixa eu subir na cobertura Olha lá que bonita a cidade Olha que linda, gente Olha a igreja Eu não sei nem o que eu vou mostrar pra vocês Mas olha que lindo A vista é linda Ai, que carão Saí ali pra fora do hotel Já tava com a vista do short aberta Mostrando a cueca pra Deus do mundo Imagina A short tava de cueca, né? Imagina, já saí ali mostrando vasilhame Você não tem vergonha na cara Nossa, vai cada gente bonita que tem aqui Vão ali no mercado Pra comprar alguma coisinha Porque, né Pra ir enganando a fome Até chegar o dia de ir embora Mentira, eu vou comer alguma coisa, né? Mas já não pode também Pular de ponto Ver se afunda Senão eu saio daqui Eu tenho que deixar a minha roupa Lá pra pagar o hotel Gente, que lugar bonito aqui Eu tenho uma professora que falava assim Que ladrão conhece caipira de longe Que caipira, vários lugares Ficam indo pra cima Ai, o mercadão ali, ó É ali mesmo que eu vou fazer a mala Comprar algumas coisinhas Algumas beijoteirinha Beijoteirinha, não Algumas bobageiras pra comer, né? Moça, não me atropelha Que a minha tripa é de longe Pelo amor de Deus Pegar um carrinho aqui Agora achar alguma coisinha O que eu posso colocar lá no quarto Que é pra comer, pra enganar a fome Na hora do desespero, né? Porque esses hotéis De noite não tem nada pra comer A gente fica lá no Grito da Bezerra Deixa eu ver o que que tem aqui Eu tenho que pegar uma bolacha Verde, uma bolacha mata a fome, eu acho Uma bolacha qualquer Só pra engambelar, né? Olha o preço da bolacha aqui, ó R$9,98 A bolacha de maisena Que vem várias Mas eu quero aquela que vem uma só Porque eu não tô muito fome agora Ah, apesar que se sobrar bolacha Leva pra casa, né gente do céu? É verdade Vou pegar essa aqui Essa aqui tá mais barata R$7,98 Eu vou levar essa daqui pra lá Tem que pegar água também Porque Deus é livre Uma vez eu fiquei bebendo água da bica Em hotel Água da bica Água da bica Me deu uma desentirinha Vocês sabem que a minha barriga Já não tá das boas, né? Tem água aqui, Jesus Eu devia tá trazido, na verdade, né? Mas é gostoso fazer uma feira Junto com vocês aqui Ó, o óleo aqui Tá custando R$8,45 R$8,98 Tá que nem eu, né querida? Lisa Vamos ver Tá um cheiro maravilhoso De salgadinho aqui Eu acho que eu vou pegar Um salgadinho Qualquer coisa, gente Deixa eu ver Ai, aqui tem salgadinho também Pior que isso daqui Pra dar um acedo na gente Gente, eu tô lombriguento Vou pegar um chocolatado Que mata a fome da gente Ó o chocolatado Pra esse aqui, ó Esse aqui tá R$9,49 Choco Milk O Nescal tá R$10,98 Esse líder tá R$6,49 Adivinha qual que eu vou pegar? Esse mesmo, querida Pegando mais barato, né? Podre! Vou pegar o salgadinho Qualquer coisa também E já fica lá no quarto Aqui achei água Finalmente Rodei que nem uma cadela Nesse mercado, mas achei Ó, aqui tá custando R$1,59 Essa aqui mesmo que eu vou pegar Vou pegar uma dessa Vou pegar uma de dois litros também Apesar que se a gente quer andar Pra rua, com a garrafinha Tem essa, né? Vou pegar duas dessa aqui, fubá O energético aqui, ó R$8,59 Esse da Red Bull R$6,79 E esse da Monster Esse aqui é de pular pra cima, né? Esse energético da Monster Ó que você bebe, você vira lobisomem Aqui, ó Coca-Cola Desse litrinho menorzinho aqui Tá R$4,98 A Fanta tá R$4,19 E a Coca-Cola Piriguetinha Tá R$2,29 Vou pegar uma Coca Ai, não tem refrigerante mais barato, Senhor Jesus? Eu não tô vendo Ai, o que que tem aqui? Refrigerante Jesus Eu quero um R$7,59 Não quero mais Ai, que caro! Ai, meu Deus Eu vou pegar um Não tô aguentando Um só Ai, que caríssimo Lá deu carrinho abandonado Lá no meio do mercado A turma já leva embora Ai, eu não aguentei, gente Eu peguei o Refrigerante Jesus Eu não queria gastar Mas fui obrigado É bom que já desse Abençoando pra baixo, né? Vamos lá no caixa Apagar Será que eu peço papel higiênico, Senhor? Ai, eles são obrigados A dar no hotel, né? Deus que me perdoe também Mas se você quer saber o preço Eu vou mostrar pra vocês Você limpar a bunda Com sublime Custa R$4,19 Você limpar a bunda Com absoluta Que é fofinho Que tá escrito aqui, ó R$18,79 O fardo Pra quem tem um monte de bunda Dentro da casa Agora se você pegar aquele zoom Que limpa a lixa Costa e dá brilho É R$7,99 Ficou em R$37 A minha compra, gente Tem que ver Depois um lugar Pra comer barato, né? Falar pro moço Se é onde que tem Uma janta barata aqui Pelo amor de Deus Ele fala assim pra mim Ali atrás do restaurante Estão dando resto pra turma Estão fazendo pela metade do preço Imagina Que carão Mas não vai funcionar assim Comigo, não Eu quero achar um lugar barato Mas com comida boa, né? Eu mereço também Pelo amor de Deus O bom que o mercado É pertinho do hotel Acabia de sair do mercado ali O hotel é esse Esse dali Acho que o homem da portaria Vê a gente chegar com coiseira Fala assim Nossa senhora, é pobre É pobre, pobre, pobre É tão pobre Porque a chapa tá até frouxa Olha a loja de cowboy ali Chega ali Vou estralar a espora na minha costa Ai Acabei de chegar aqui de novo Na catacumba Gente, não tem Aqui não tem Elevador Eu tô acostumado a subir toda a escada Desse jeito Não tô pagando promessa Olha, eu dou as duas Uma Ou a bunda fica durinha De tanto subir a escada Ou estoura toda a minha variz E achar esvaído Aqui com a variz vazando Agora sair bater perna aqui um pouco Gente do céu Ver o que que tem na cidade Eu não faço ideia De onde que vai Pro que que faz aqui Vou dar uma olhadinha Nas coisas Mostrar pra vocês O caminho da roça Tá cheio de homem Tentando puxar a gente Pra dentro da loja Pra ver se a gente gasta Se algum desses me puxar Eu faço uma dívida lá dentro Que ele nunca mais vai esquecer Ó, aqui tem uma igreja E ali tem um lugar Que tá escrito Calçada do artesanato Será que tem artesanato ali? Ou vê se tem alguma coisa ali? Chama, tá seca? Não tem nada ali? Será que só os inteligentes Que vê esse artesanato? Ai, gente do céu Eu acho que não tem Deve ter o dia certo pra isso, né? Vou mostrar pra vocês Dentro da igreja ali Não sei nem Vocês podem filmar Vou dar uma filmadinha de leve Como quem não quer nada Porque as igrejas Geralmente são bonitas, né? Ai, eu tava filmando ali Eu devia ter perguntado pro homem Qual que é o ponto turístico, né? Ai, que delícia ali Gente do céu O homem vendendo pamonha Ai, que lombriga Que vontade que deu Ai, agora que eu percebi Eu tô num calçadão Vamos andar no calçadão, então Vai tá cheirosa a pamonha, viu? Tô sentindo daqui o cheiro Ai, um óculos Eu tô precisando tanto de um óculos, gente do céu Um óculos desse Desse amarelinho Como eu quebrou Aquele que vocês mandaram pra mim Quebrou tudo já Ai, um óculos mais lindo Parece que é tudo feminino Ai, eu queria um parecido Com aquele que vocês me deram Que era do amarelinho Eu gostava tanto dele Ai, aqui não tem nenhum do meu gosto Nossa, mas já tá cheio de gente Chacoalhando a bandeira aqui Por causa da política, gente do céu Começou cedo aqui já Ai, tá vendendo Tela quebrada de celular, senhor Até o case-end Por que será que a turma compra isso? É o fim do mundo Olha isso daqui Mas que rua boa pra entregar um currículo Você viu? Você vai descendo aqui assim Olha lá pra baixo Olha lá Vai descendo Vai deixando pra direita, pra esquerda Pra direita, pra esquerda A hora que chega lá embaixo Você faz o nome do pai Torcendo pra ele não jogar fora Seus currículos E tomara que chame Ai, senhor Eu andei demais Eu não sei onde que eu tô Nossa, não faço ideia De onde que eu tô aqui Mas tô andando Ai, tem farmácia Tava precisando comprar um remédio A gente foi ficando a certa idade, querida Se você não comprar um remédio Você não é ninguém Na hora de dormir Você tem que tomar um remédio Pra ver se dorme Na hora que levanta Poxa, você toma um remédio Por causa do estômago E a tarde você toma mais um remédio Que é só pra não perder o costume Nossa, mas tá cheio de loja aqui Gente, se eu viesse pra gastar Hoje ia ser de pular pra cima Mas eu não vim pra gastar Eu vim aqui pra mostrar as coisas pra vocês Eu tô dando uma volta aqui O problema é pra nós ver o que que tem Eu não sei se pode filmar dentro das lojas Às vezes a gente vai filmar lá Ainda mais vocês que são muito faladeiras Vocês reparam nas coisas dos outros Aí eu entro lá Eles mandam voltar pra trás Não, mas eu já vou vir aqui uma noite Se não for caro, né? Tem lugar que a gente senta Já vai R$50 Pede uma cerveja Já vai R$70 A hora que você levanta Já tá em R$150 Fala, moça Eu não posso lavar prato Que eu acabei de fazer a unha Se me põe pra fazer outra coisa Pelo amor de Deus O lugar pra ter gente bonita aqui Olha, das três, uma Ou o povo é bonito aqui mesmo Ou na minha cidade Tem tanta gente feia Que eu não tô acostumado Com gente bonita Ou eu tô viciado Porque não é possível O negócio desse Eu tô achando tudo muito bonito Eu acho que o povo aqui Que é bonito mesmo Não é possível O negócio desse Porque aqui é um canal de família Né, querida? Mas olha O povo é bonito mesmo Aqui é um lugar Que você entregar seus currículos Pra você casar Eu não sei se a pessoa Presta ou é trabalhadeira Mas pelo menos bonito é Tá cheio de jeito bonito aqui Ai, que vontade de comprar roupa Meu Deus Pior que eu tenho tanta roupa Eu só tenho vontade de comprar Mas eu tenho tanta roupa Já não preciso E eu tô chegando ali de novo No negócio da pamonha Ai, que vontade de comer pamonha Acho que mais tarde Eu vou comer aquela pamonha Tô com a barriga cheia Já comi um monte de as coisas Vai tá tão bonita Chegando o homem da pamonha Viu? Onde o senhor roubou-me? Pra mim ir lá roubar também Ladrão Ai, o homem da pipoca aqui também O homem da pipoca Dá vontade de comprar pipoca Eu não posso Eu sou muito lubrigueta Eu não posso passar no mesmo lugar Tem gente que vem aqui Tá trabalhando e chacoalhar a bandeira Mas tem gente que não tá chacoalhando Eu se fosse o vereador O deputado Eu passava na rua Viu, querida? Vamos chacoalhar isso aí Eu fazia chacoalhar Mas virem Eles ganham bem Eu já chacoalhei bandeira também Ganhava 50 reais por dia E o homem que contratava lá E falava assim Chacoalhe, chacoalhe Se ele catasse da parada Ele não pagava Tinha que chacoalhar Ah, um negócio aqui de Itapeva Vou mostrar pra vocês Um negócio que tá escrito Eu amo Itapeva Olha lá, ó Que bonito Um lugar bom pra ter a foto, gente Eu mereço ter uma foto aqui também, eu acho Eu amo Itapeva Música Música